Então, irmão, quem tem dom, tem. Quem não tem, precisa pedir. É isso só. Se esse irmão vir num lugar e eu sei que Deus se serve dele, não é gostoso eu ficar ali e a irmandade ver o dom de Deus? Agora, eu porque sou ancião, não. Você não prega. Você é diabo. Não é assim que faz. Onde está o dom de Deus, deixa o dom aparecer. Deus seja louvado.